A CIDADE NÃO FAZ BEM PRA GENTE Sonhamos com um lugar como esse já faz algum tempo Esse seria o quarto do bebê A casa tá à venda há um bom tempo Por que você acha que ninguém comprou? Teve um incidente Olha, a gente não tá afim de saber Estamos sim Houve um suicídio Homicídio duplo Imagino que desistiram Não, sabe que eu não ligo pra isso de assombrações Vamos comprar Ela é perfeita, né? Essa porta não abre Eu pensei que eles só tivessem uma filha Tinham dois Me desculpa, eu não queria assustar vocês Mas acho que não são dessa região Quem, quem é você? Seu vizinho O mais próximo que vocês têm O que aconteceu com o caminhão? Não sei como as coisas desaparecem nessa casa Você parou de buscar ajuda quando se mudar? A mudança deveria consertar as coisas Percebi que as janelas do quarto dela são pregadas Assim, ninguém do lado de fora descobriria Tá tudo bem? Você se parece com ela O que aconteceu com ele? Ele não foi assassinado Ele mora na casa ao lado da sua É essa casa Eu sinto que eu não tô sozinha aqui O guarda-roupa Tem uma razão pra ele estar onde está O que é que você quer?